Fim do consignado? É uma pergunta que eu faço pra vocês aqui na bancada, porque os bancos públicos podem anunciar nesta sexta-feira a suspensão de linhas de crédito do crédito consignado a aposentados e pensionistas do INSS. Ontem, pelo menos 10 bancos, Rita, tomaram a mesma decisão após o Conselho Nacional da Previdência reduzir a taxa máxima de juros da modalidade de 2,1% para 1,7%. Olha, Júnior, isso foi exemplar. É o que o governo está querendo fazer com juros, reduzir na caneta. Quando você reduz na caneta, o Roberto Campos Neto, do programa Roda Viva, ele foi muito didático. Quem forma a taxa de juros é o mercado. Não adianta eu querer abaixar os juros se o nível de risco do país, se o nível de risco da linha de crédito me impede de executar aquele preço. O juro é o preço do dinheiro. E se você baixar o juro na caneta, vai acontecer isso. Quando você artificialmente interfere em um mercado, você cria um mercado paralelo. E, infelizmente, o mercado paralelo do juro está na mão dos agiotas, da milícia do crédito. É isso que nós queremos para os mais pobres do país? Então, vamos respeitar os riscos e fazer com que a taxa de juros seja aquela de acordo com o risco que a linha de crédito oferece, o risco que o país oferece, e não a taxa de juros populista na cabeça de um ministro. Ô Ricardo Kertzmann, eu fico tentando entender qual é o risco do consignado. De verdade. Porque desconta no salário da pessoa. Então, não sei, me parece muito mais um extremelique dos bancos do que qualquer outra coisa. Ô Júnior, a questão aqui no caso não é nem risco. A questão é de custo mesmo. Os bancos estão alegando que essa taxa é insuficiente para bancar os próprios custos de operação, de captação, de empréstimo. Eu não vou nem entrar nesse mérito, se é alto, se é baixo, se deve diminuir ou não. Porque os dois lados têm razão de reclamar que está alto, o outro está querendo ganhar mais dinheiro. Mas o que me chamou atenção aqui foi a fala do ministro Carlos Lupe, quando ele vai e afronta o mercado e fala assim Eu não tenho medo de cara feia em relação aos bancos. O senhor não tem medo de cara feia, ministro? Porque o senhor seguramente não precisa de crédito consignado para comprar um remédio, para poder buscar um auxílio médico quando necessita. Que é o caso de muitos aposentados do Brasil. Aliás, tem um outro ministro também, Luiz Marim, que gosta de afrontar a iniciativa privada, que outro dia falou do Uber, sobre a possibilidade do Uber ir embora do Brasil, caso seja regulamentada uma nova forma de trabalho dos motoristas. Ele disse, se o Uber não gostar, pode ir embora. Eu acho que esse tom que esses ministros estão usando contra a iniciativa privada é o mais prejudicial nesse caso todo. E aí, Coronel? Olha, na verdade, o que eu percebia quando trabalhei na ativa da Polícia Militar e num setor que mexia com essa questão do consignado, é que o custo disso é muito pela busca ativa do servidor que é feita. Não se espera o servidor buscar pelo banco, eles vão atrás do servidor para emprestar dinheiro. Mas por que vai atrás? Porque é bom negócio. Exatamente. E aí, o receio é de acontecer isso que a Rita falou, das financeiras e dos agiotas virem com tudo. E eu concordo também com o que o Ricardo falou. Quando você tem fala de ministro de Estado nesse nível, você não está contribuindo e não ajuda em nada. E falar que os Correios têm condição de criar um aplicativo para substituir o Uber, aí é difícil. Ô, Malco, eu tenho uma opinião um pouco mais radical sobre o crédito consignado. Para mim, isso deveria ter acabado há muito tempo. Isso é um assalto à mão armada ao aposentado que já ganha pouco, que geralmente é achacado por filhos e netos irresponsáveis e que faz o aposentado acabar. E muitas fraudes, né? Muitas fraudes. Mas, enfim, tem gente que precisa. Se precisa, busca de outra forma ou não. Júnior, você fala isso porque você acompanha bem nos seus programas aqui. Quando o telefone toca, o volume de ligações que é de pessoas que sofrem porque pegaram esse crédito e vê o valor desse crédito e o comprometimento que isso dá no futuro da sobrevivência. das famílias por causa desses consignados. Tem certeza que é dos principais pontos do telefone da rádio. É exatamente o assédio, a gente está falando de assédio contra as mulheres, mas o assédio também. Feito sobre os aposentados que, às vezes, no dia da aposentadoria, já chega descontando o par do salário e já tem as informações privilegiadas para isso. Eu fico pensando no papel dos bancos públicos. Eu quero ver muito isso no desenrolar do dia de hoje. Se os bancos privados não querem, será que o Banco do Brasil e a Caixa de Fato também vão suspender? Essa determinação ainda não aconteceu e, se acontecer, eu acho que o governo perde a oportunidade de usar os bancos públicos para fazer política social, uma vez que é do papel do governo fazer política social e os bancos podem ser usados para isso. Só um minuto, Júnior? Sim. Júnior, já está vindo lá de Brasília, Caixa Econômica e Banco do Brasil devem suspender as linhas também. Eu só quero lembrar para vocês que tudo tem risco. O custo do juro no Brasil é o risco Brasil. E eu quero lembrar ao Malco e a você, Júnior, que um governador de Estado deu cano num banco no crédito consignado. Ele descontava dos funcionários, eu estou falando de Fernando Pimentel. E o Zema sabe muito bem a conta que ele teve que pagar. Então, para o banco que compra e vende dinheiro, vender dinheiro é um risco. E ele tem que ser recompensado pelo risco que ele está correndo. E nós estamos no Brasil, por isso que o juro é alto. Por falta de políticas claras, de transparência, por excesso de corrupção, é o custo Brasil. É, tomara que acabe esse consignado. Isso, para mim, é do capeta, isso destrói a vida. Eu costumo dizer aqui, e dar uma sugestão, chama Covardia Capital. É um vídeo feito pelo IDEC, Instituto de Defesa Coletiva. Está no YouTube, 20 minutinhos. Assistam. Ô, Júnior, antes do banco do que um miliciano, um agiota armado na porta da sua casa te cobrando. Mas o banco é praticamente isso, hoje em dia, em alguns casos. Mais ou menos igual. Eu acho que acabar talvez não vá acabar, Júnior, porque a pressão por parte do próprio servidor de ter acesso a um empréstimo, em tese, com juros mais baixos, o gestor acaba ficando apertado, né? E suspender, eu não acho que vai acontecer. Turma, ponto final. No nosso Conversa de Redação, teve Ricardo Kertzmann, Rita Mundim, Malco Camargos e a Coronel Cláudia Romualdo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.